Vina Míria Pedro, Pedrinho, tudo bem? É a boa nova, Pedro Pei, pei Hoje com balões, não é? Temos balões, só para mim todos Quando há balões é porque há Há valores Há sentimento, bocas Nós estávamos com falta de sentimentos, não é? Exatamente Então aqui temos Já, não é? Então convido o telespectador a participar Bem, como já sabem Nós realizamos sempre a chuva de pei Muitos estavam a pensar Mas chuva de pei, quando é que vão retomar? Agora estamos aqui, tem chuva de pei Basta ligar para o número que vai passar em rodapé Mas antes certifique-se Que tenha uma conta PayPay do nível 3 Para poder participar da nossa chuva de pei Porque além da chuva de pei Tem muitas outras novidades e maravilhas Dentro do nosso aplicativo Muito bem Então não perca tempo Ligue a partir deste exato momento Que a regra é a mesma, não é? É a mesma Que é ligar, escolher a cor do balão A cor do balão Nós aqui vamos furar e vamos ver qual o valor que está aí Primeiro deve baixar o aplicativo Exato Criar a conta Adicionar esta conta a um contacto de telefone Telefone, sim Certifique-se que tenha a conta criada Porque muitos não concluem a operação Sim, exatamente Se não concluir a operação Você está em possibilidade de participar Este dinheiro que está aqui Sou para quem tem a conta Ligue para nós Deixe ficar o seu número E participe Muito fácil Tão simples assim E enquanto aguardamos a sua ligação O Pedro pode reforçar mais sobre as novidades Há muita gente a faturar com o PayPay, não é? Muitos a faturarem com o serviço de agente PayPay Muitos agora... Olha Olha, olha O que será? Não está a faturar Nem já Boa tarde Boa tarde Boa tarde, meu amigo Lionel Boa tarde, muito obrigado Como está, Lionel? Bem disposto? Sim, tudo bem Tudo bem Muito obrigado Bem disposto Eu desejo que tenhas uma grande semana, Lionel E vamos começar agora A garantir a tua boa semana Qual é a cor? Não, a cor não Diz-me primeiro se tem o número Qual é o número? Número de conta PayPay Número, por favor Número de conta é o... Nove Nove Sim Sim, nove Diga Lionel Oh oh Perdemos Ah, Lionel Não faça como o Lionel Faça diferente Ligue-te mesmo para ganhar Diga-te verdade Ligue-te para ganhar Diga-te para ganhar De certo Tenho a conta criada E adicionada a um número Não é, Elisete? Exatamente Você não pode perder esta oportunidade De receber aqui Há valores aqui Há sentimentos Dentro destes balões É só você ligar Escolher a cor Que quer Verrebentado o balão E você saberá então Qual é o valor disponibilizado Para acrescentar mais Na sua conta PayPay E falava sobre as novidades Pedro Que há muita gente a faturar Exatamente com PayPay Pois, pois Estava a falar do serviço de agente PayPay Onde a pessoa consegue vender Recargas eletrônicas Também consegue receber dinheiro Através de depósitos De levantamentos E também pode aumentar O seu dinheiro A cada 24 horas Isto através do nosso serviço De rendimento mais E como se não bastasse Ainda pode ganhar Ou seja Vai ganhar descontos Em estabelecimentos comerciais Que aceitam pagamentos Com PayPay Para isso é necessário Que vá Ao seu aplicativo Pesquisar Em distrito comercial Aí consegue ver Todos os estabelecimentos Que tem promoções Neste momento Desde restaurantes Empresas de táxi De eletrônica Salão de beleza Barbearias Há muita Mas muita Novidades Ou vantagem De utilizar O aplicativo PayPay E claro Da mesma forma Que consegue colocar dinheiro Com muita facilidade No PayPay Agora pode conseguir tirar Para qualquer banco Que já aderiu Ao serviço Quick Na hora Eu há pouquinho E Zé e Igor Temos é Quem será? Boa tarde Esperamos que seja Dessa vez Boa tarde Boa tarde Boa tarde Cristóvão? O que é que se passa hoje? As pessoas não Não estamos a conseguir Eu e a Elisete Podemos fazer Estamos com faltas De sentimentos Podemos? Nós não Aqui ninguém tem PayPay Quando é que? Podemos aproveitar Aqui Quem tem? Se tiverem conta PayPay O Igor 931 Calma José José Carlos Está lá Do outro lado José Carlos Boa tarde Bem-vindo Não posso dar o número José Será que passa-se alguma coisa Com o nosso telefone? José Carlos José Que também é Carlos Vamos ver Vamos ver Vamos ver Carlos A partir da Uila Não perca tempo José Tem o número? Sim Qual é o número? Pode informar o número de conta PayPay Senhor José Quem tem o seu número? Sim Senhor José Ainda está conosco 932 93 932 932 Sim 932 932 19 É isto 49 Ah 49 Sim 17 17 17 Sim 25 25 25 Senhor José Infelizmente Não terminou Não tem conta PayPay Tem conta Mas não terminou De fazer o cadastro Não terminou a operação Exato Tanto que eu não consigo ver o seu nome Infelizmente Nós sentimos muito O senhor José Carlos Muito bem Conclua Conclua a operação Por favor Mas parecia que estava aí Já alguém do outro lado Hoje está difícil Não sei Você também parece que veio já com algo Não parece que isso Nada a ver Nada a ver Quando é para estar Vem mesmo para dar É para dar Tanto é que eu sinto-me infeliz Para poder fazer PayPay Para nós Os utilizadores Que susto Igor Já foi Qual é o valor E lá está Este 6 Iria para o senhor José Se tivesse a conta já Autenticada no nível 3 Eu vejo o já aqui Vamos começar aqui Não abre Não abre Calma Temos alguém Boa tarde Temos alguém Boa tarde Boa tarde Boa tarde Núria Pereira Boa tarde Núria Pereira Núria Olá Como está Núria? Tudo bem? Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Vamos correr Porque isto aqui hoje Não está a correr muito bem Número por favor 936, sim, 70, 77, 97, 97, muitos 7. Vamos lá, é o número, é, 777. Ok, Núria Pereira, tem 50. Núria Pereira. Núria, qual é a cor? Eu já rebentei um, quer que eu abra este que rebentei ou quer escolher outra cor? Amarela. 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 Vamos lá, rebenta-se o amarelo. Ok, vamos lá ver o que é que temos aqui. Muito bem. Oh, Núria, uau, Núria, 1500 quanzas para Núria. Uau. E a transferência já foi feita. 1500 quanzas. Vamos só ver o que é que a Núria perdeu aí com o Igor. Qual é o valor na tua mão, Igor? É 1500, né? Aqui é 1500. Núria, parabéns, está feita a transferência. Que nada. E bom proveito. Aqui é que Núria perdeu 4.500. Oh, Núria. 4.500. 5.500. Epa. Eu ainda disse, você tem que agredir, essas mãos têm poder. Têm poder. Não foi desta, Núria. Um beijo muito grande e obrigada pela sua participação no programa. Para você que não participou, amanhã temos mais. Então prepare-se, baixe o aplicativo, crie uma conta do nível 3 e amanhã vem participar novamente aqui no Atarde Nossa. Sim, senhora. Obrigada, Pedro. Muito obrigada. Estamos juntos, está bem? Para mim sempre um prazer. Até a próxima. Até a próxima. Vamos para o intervalo? Vamos sim. Pedro. Vá com Deus. Falei. É um até já. Vina Míria.